Olá pessoal, sejam muito vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e como já viram em baixo, hoje o vídeo é sobre uma receita de bolo de chocolate numa caneca ou seja, é uma cena mesmo boa, mesmo rápida de fazer, com poucos ingredientes e vocês podem reparar no vídeo que eu estou de pijama nas gravações a seguir porque sim, é uma receita que eu fiz à noite, porque é uma coisa muito, muito, muito rápida de fazer muito sempre quando vocês estão com aquele desejo mesmo bom de comer um bolo e assim, eu queria dizer rápido que dependendo do tempo que vocês meterem no micro-ondas se vocês meterem um pouquinho menos, ele vai ficar por cima, tipo, como parecer, imagina que meteram Nutella por cima, ficar um bocadinho mais cremoso e por baixo fica seco se puserem mais tempo o bolo vai ficar todo mais sequinho, tipo um bolo normal mas fiquem com os ingredientes, com as gravações, como é que se faz e espero que gostem então, durante a receita convém usarem sempre a mesma colher, para ser sempre a mesma medida começamos com duas colheres de chocolate, eu usei Nesquik depois passamos para a farinha, que são quatro colheres e um bocadinho de nada de fermento depois misturamos e passamos para as quatro colheres de açúcar um ovo, quatro colheres de leite e duas colheres de óleo depois vamos misturar tudo num recipiente começamos pelo ovo, que vamos batê-lo até ele ficar homogéneo depois vamos juntar a farinha de seguida juntamos o açúcar e continuamos a mexer depois o óleo, a seguir o leite e por fim o cacau ou o chocolate em pó, que vocês preferirem e mexem tudo, 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 até ficar uma mistura homogénea tem que ser uma caneca maiorzinha, senão quando o bolo crescer vai sair por fora da caneca mas metem toda a mistura dentro da caneca sem muito segredo, não é? e depois levam a caneca ao microondas durante mais ou menos 3 minutos quando sair, devem estar mais ou menos com este aspecto então pessoal, gostaram da receita? eu espero que tenham gostado é mesmo muito fácil de fazer, como eu já disse é muito rápido, tanto que o vídeo acho que vai ficar pequenino depois, se fizerem isto e poserem uma foto no Instagram marquem-me e o meu Insta está aí em baixo portanto é só identificar-me que eu vou adorar ver se vocês fizerem este bolo e postarem uma foto e acho que é isso se gostaram, deixem o vosso like, like, like digam nos comentários o que gostaram e se são novos aqui no canal, subscrevam-me porque neste mês de Agosto temos vídeos todos os dias à 7 tchau